Lagoa Redonda É perto É perto né, negocinho um dois quilômetros É pertinho né É Dez minutos, não dá dez minutos de carro Ah tá Uma redonda Mas tem lagoa lá? Tem não Lagoa Redonda? Tem embaixo, tem uma lagoa mesmo Embaixo é longe assim lá Lagoa do Anjeca pra cá No fim Então pega essa rodovia aqui e vai embora Vai direto Passou a Craibinha É a Redonda Ah tá Aí em Baixão no Rio Se for de Redonda ou no Rio, povoado Tá bom Talvez eu vou até lá pra mostrar pra Pessoal lá do Maranhão Que eles sempre perguntam E como é que tá lá? Vai lá Redonda É que é a tia Ouvira Ela quando separou do tia Mons É uma morena aí Quem? Ah é o Vira É o Vira, é irmão do João Sulindo Eu não sei que jeito ela não Ela morreu Ela já morreu né É mais ou menos em 1990 Ah Entendeu? Ela Ela tinha Era a mãe Mãe né Do Amã Do Zé Amâncio A mulher das Graças Do Manuel A Mãe A Mãe Ainda mora aí pra baixo Pra Redonda Não Aí era Eles foram todo mundo lá pro Maranhão Venderam tudo aí E foram pro Maranhão É Tem carro contra os moços Aqui antigamente era do José Bairbino que é de José Zacarias É José Bairbino que é de José Zacarias Zacarias É José Era um curador de cobras Oxi É José A cobra muria ele e aí resolvia o problema Era Fazia uma reza Era curava Se morresse é porque ele tinha que morrer Era difícil morrer Só se ele não tivesse na hora Ah Eu ia morder a copa coragem Qual o perigoso que ele 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 resolviu morrer Aqui era do lixo do carro Do lixo Tem fácil não ter conhecido do lixo Nós tava velho a gente Tá com seis anos quase Morando velho Velho pro grupo A mãe velho Cumpriu um caminhão aqui pro lixo Tinha um Zé Seguinho Conheceu da Seguinho Ele tinha um Oio de Frido Será que ele tinha um caminhão Antigamente que era pra dar de barro todo canto Aham Aham Olha que casa bonita essa aqui É Botou uma cor aqui né Era aqui É Ela tá fazendo ainda É Agora tudo daqui ou a gente nova que chegou Aqui tudo comprou O velhice Ele vendeu aqui É A gente tá aqui perto mesmo Comparo pra dar um pedaço É É pra fazer Só com isso aqui É É A Zé tem o direito do voto Ela é filha do É Do Do Tio Justino Tio Justino É Tio Tio Pedro nenhum E o O Justino eu não conheci Entendi É Agora tudo é dali que eu conheci Fosse que eu conheci É O tio Justino eu vi ele em 66 Dando uns pra São Paulo Não apareceu Dos 14 anos Ele largou a esposa Ou a Santina Era a velhinha preta Entendi Era tudo deles aqui ó Nenhum sabe quando estarem velhos não que tudo deles Eu me lembro que era tudo deles aqui É É Aí era do Jacinto TT Mas da TVC só É Depois um paraíba Casou Com a velhinha Com a Com a Com a Marinha Filha da TVC que ela criou Ela morreu um tempo desse E aqui é um sobrinho que mataram meu E esse daqui outro É Esse daqui é Filha Marinha Vou levar um bêbaco Lá o bêbaco Passou a faca Que não esquisito Marinha Qual Marinha Marinha Jacinto TT É filho da TVC Ah Puta merda De morar aqui ó Me lembra A minha avó era aqui ó Ah Olha aí ó Esses barras aí era tudo minha avó Olha aí ó Aquela Mas mora a gente ali? Mora As casas não As casas deles eram de barro Pera aí Ali é A sua avó é a Maria Maria Joaquim É não Te liga Pronto Deixa eu dar uma Uma filmada melhor aqui na casa da E parece que tem um Uma da família aí Que veio do Maceio Eu moro aí É Não sei se ela tá ali Rapaz então aqui era a casa Mas não é essa casa mais né? Já derrubaram É não Derrubaram esses barros Vem ver aí ó Me lembra que era esses barros Era ali por ali a casa né? Casono de barro Antigamente é tudo de barro É tudo de Taipa É E na Jornalina Que é uma casão de Taipa Me lembra bem grande É E o Azarias também né? Azarias e o Aurelio Ainda tá lá a casa agora Deixa eu abrir Deixa eu abrir Não mas nem Acho que nem precisa Não é isso É só pra ver Quer ir lá 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 na casa lá Aí tem uma velha aí Que é família nossa sabe É Vem de Maceio Entendi Não entendi Baixinho igual para aí É Cada um conhece uma história Tem uma história né? Tem a história de uma família Tem a história de outra família Você lembra que nós passamos aqui ontem? Passamos? É Não lembra não? Eu tomo conta de um guerreiro Na cultura de Maceio agora É Hoje eu não vou lá Senão eu cheguei três horas Que eu canto de mestre Ah é É É no Guerril Eu cantei muito na Praça da Sé De Santa Amara, São Caetano Poxa que legal Andei tanto no Capão Redondo Que legal Em Mudazate Poxa vida Poxa vida Eu passei um tempo lá Cantando bola no Oscaba Lá na Praça da Sé Poxa vida Eu tenho uma filha lá em São Paulo Lá no É Leop Parece Leop Sei Sei É mora lá filha minha Essa que tem a oficina aí É minha filha também morava lá É tem um pessoal nosso Eu já falei ali Tem um pessoal da Acho que é da Cícer É Cícer 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 do Lá é lá É daí É a família nossa aí É Cícer do Do Zé Zé Zilinda Do marido que matou a mulher pau né Mandou matar Ali né É Ó o milênio dela galega Mulher dele É Zé Zé Pegaram ele Pegaram ele Amarraram e botaram o veneno na boca Ele não morreu Vem do mato Filho dele Foi O Ton O Ton Boa tarde É Amém. 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 Criaram longe nunca. Eu digo um pouco, nós temos uma prima lá, eu nunca fui lá na casa dela, mas o seno dela bora. Nós está lá no sinelo da Zé para dizer oi. É sim. Obrigado Cícera. É uma pena que o tempo é pouco, tchau. Tchau. É alegre para o caralho. É, isso é bom. Ali é casa de farinha, hein? Tem que morar solena, precisa muita farinha aí. Eu não morava não, nem por decreto. É tipo atravessar a rua, tem que alguém pegar na mão dele. Esse cabo aqui deixou a marinha pela anora. Aí morreu a marinha e morreu a anora. Não sei nada. Vamos lá na craíba. Morreu aí de uso. Um tempo outro não, tem cabuça. Isso aqui é? Tem que azar aí. É. Nós estamos atrás dessa aí, ela não tem jeito de morrer. Olha quanta galinha. É que é bom, que a galinha faz... Tem marinha ali, que tudo mora ali, a tia santa mora ali. Era naquela casa ali? Não, não era até o barraí, não era não. Foi outra casa que fizeram. Ah. E foi a casa dos meninos que mataram ali, do filho da marinha. Ah, tá. Tu não mata aqui, não vai preso nem nada? É. Nossa. Ah, o cabo correu, os caras mataram ele em Pernambúcia, só o bagaço. Foi uma tropa, lió, que é família nossa, lió, Zé do Maribucado da Gota. Deram fim o cabo também. É, né? Foi. É. Pegaram eles bagaçando. E o cabo era um cabo legal, né? É, mas o cara pensa aqui. A justiça. O cara mata aqui e a polícia não fica nem sabendo lá. É. É. Bora um pouco, velho. Tem. Olha aqui onde cê vê aqui mata, olha. Tá vendo aí? É. É tudo nos avôs. É, da minha avó aí. Do meu avô aqui, ó, tudo. É. É. Ó, rapaz, eu tô vendo uma mulher vinha andando lá. Eu andava nada, deixava, vem lá atrás, ó. Não é que é acostumado, né? Ninguém mexe, hein? Ninguém mexe, não. Ninguém mexe, não. É besta? É, aqui é primais. É, tudo é conhecido, né? Olha isso aí, ó. Tá. Ó, aqui embaixo tem uma lagoa onde morou o Dedelique, irmão do meu pai. Oi. Foi. Aqui é de Tijustina, 15 tarefas, aqui daqui pra baixo. É? Aí é de Tijustina, tem uma casinha ali, e ele morava aqui em Tijustina. Quando deixou a atenção. Dedelique morava ali naquela. Na verdade, avô. É irmão da avó também. É. Tudo irmão. Irmão do Tijustina. É. Aí o velho meu avô deu o velho meu pai lá, um dela da gente lá, e deu Tijustina aqui. Aqui é tudo Tijustina. Aqui é direito, é? É, era. Cadê? Ele deu um pedacinho. É certo. Aí eles tinham só a bicho aqui, só pra... É. É, terra pra você escolher. Aqui terra boa, viu? Diga-se de passagem aqui, se chover... Olha lá. Tô vendo? Isso é o mostro da bolinha. Esse cabo é família nossa também esse cabo aí. É, então. E Jacinto. É. É a velha que tá a cara do anjo. É, o Jacinto é... É porque a... O Jacinto Aprijo é casado com a... Maria... Filha do Dias Arias. É, eu vou perguntar se Zé pra morar aqui. Ou é nessa naquela outra, Zé. Tá bom. É, entendeu? Ah, tem um homem ali a parada ali. Bota pra lá também. Não precisa não descer. Acho que assim que mora ali, eu vou aceitar a venta também. Epa, mãe. Onde mora a Zé, pai? Tu é filho dela? Neto. Neto, já. Moro aqui, né, Neto? Obrigado, hein? É aqui, né? Ah. Caralho, ó. Deixa eu botar o carro aqui. Vim aqui pra baixo era tudo dos avôs da gente, ó. Vai embora. A velha morou ali naquele trem, tem um trem ali. A velha morou aqui. É tudo fio aqui. Entendi. Aqui é o Céu? Não, aqui é as Guaribas. Ah, Guaribas. É. Onde morou os avôs da gente, Cabe? Aqui tem o Céu. Toda a Guaribas aqui. É. A gente procurar algo lá na beira da pista lá, não tem muita, né? Guaribas é aqui. Cê vê, pai. Vim, Céu. Vim, Céu. Vim. Vim tá aí, velhinha aí. Tá morando aí, Jair? Tá com arco do sordo. Que negócio de sordo? Nada, hein? Tem que ir embora, mano. E é a hora que saia. Vamos embora. Vamos embora. Cê vê, vim tá vendo? Eu tô vendo? Vim. Então vai embora. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde que é? Pra frente ou pra trás? Voltando, né? Voltando. Tá certo. Aqui é fresquinho. É, eu deixo aqui ligado por causa do ar-condicionado, porque eu não aguento calor, rapaz. Rapaz, quer ver? E eu ando com esse meu tiro, não aguenta frio. É uma briga aqui dentro, ele arraba a janela toda hora. Eu falava, você ia ficar com pneumonia, mas se... Eu falava, eu não sei se é melhor morrer no inferno ou morrer no... Rapaz... Mas aqui tá no mínimo, seria a mais. É direto, né? É. Vamos lá. Ah, rapaz, então você nasceu por aqui? Nasci no Pobeno, tá falando do Belém. É no Belém. Belém é que ia ir aqui pro Tankdaca? É, é. Nós temos família lá também, no Belém, no Tankdaca. Ah, entendi. É porque eu tenho também, a família do meu pai é de lá. Não, nós era tudo lá. É vermelho. É, nós somos uma família só. Era tudo de lá. Que coisa. É, Tankdaca, Belém. Aí nós vinham... Nós vinham pra banda da Palmeira, esses pais é um bocado por aqui. De benício, de nascimento. De nascimento, os britos e os líquidos, que é uma família só. É, sério. E agora, direita ou esquerda? Esquerda. Pois é, rapaz. Ah, eu tô vindo do Maranhão pra cá. Rodei pelo Mato Grosso, Minas, Bahia, Goiás. Tá na casa do Pedro, né? Não, eu tô em Arapiraca, lá perto do Asa, no Hotel Ibs. Eu não fico em casa pra dentro não, que é cheio de eu. Tem problema, você chega na casa dos outros também, a sua rotina. Tchau, tchau.